Faaaaa... Foi mal. Engoli errado. Ai, não corta isso não. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos ao nosso TBT BBB. E aí, gente? Essa semana teve muito assunto pra gente comentar. E essa vida é igual ao BBB. A gente colhe o que planta, entendeu? Planta? Dá pra ir de planta? Tá me sacaneando? E aí? Sou planta agora? Quem é planta aqui, hein? Quem é planta aqui? Ó, tá vendo? Levou uma chamada aí. Por favor, foco. Vamos seguir aqui no programa. Desculpa, desculpa. Como eu dizia, é nesse clima gostoso que a gente recebe o terceiro eliminado do BBB21. Vem pra cá, negudice. Uma salva de palmas pra ele, galera. Bem-vindo. Pode chegar. Agora eu preciso saber se você tá pronto pro quadro que mexe com o coração de todo mundo que vem aqui. O de ex pra ex. Isso mesmo. Pode entrar ela. Uma salva de palmas. Mentira, mentira. Tadinho, ele até bateu o palma. Eu fiquei pensando, mas quem sou isso? Não, é porque esse quadro a gente comenta aqui situações que você viveu lá na casa. Sim. E aí eu, que também sou ex-BBB, tento me colocar no seu lugar. Por isso que é de ex pra ex, entendeu? Entendeu? Acalmou, acalmou. Agora eu entendi. Então vamos nessa pra primeira situação. Sentindo a minha orelha esquentar enquanto falam de mim. Mas, minha gente, sério mesmo. Eu posso estar interpretando tudo errado. Mas o nego de tá me incomodando muito. A voz dele tá me incomodando. E eu não queria isso. Mas tá imoral. Até o sorriso dele tá me incomodando. Isso é horrível quando você chega num ponto desse. Sabe o ranço? É uma ranço isso. Eu tô. Ranço estalado. Ranços são eternos. Eu tô assim com ele. Só em olhar, assim. Eu já fico, ah, meu Deus. E revirando o olho. E aí? Mas ranços não são eternos. Peraí, exagerou. Não é assim também, né? É. Então, a visão que a gente tem lá dentro é completamente diferente, né? Assim como ela tinha ranço de mim, ou tem, é... Às vezes, a recíproca em determinado momento foi verdadeira e tal. Com a Juliette, diretamente, a gente tinha um problema de comunicação, né? Ela fala bastante, fala bastante e não chega. E eu entendo ela, porque eu senti isso por várias pessoas lá. E eu sinto, a gente sente isso na vida. Às vezes, eu fico uma semana com um amigo meu direto numa praia. Não é impossível. Porrada. Aí eu volto e eu sinto, cara, me dá um mês. Nunca mais fala com ele. Não, fala comigo. Não, mas aqui fora tem essa ferramenta. A gente vai cada um pra sua casa. Tem um tempo sem se falar. O ranço é mais tranquilo. Eu não quero ir pra tal lugar, porque aquele fulano vai e eu tenho um ranço. Mas no Big Brother, a gente dorme e acorda olhando pro nosso ranço. Você sentiu um ranço de alguém assim na sua edição? Eu acho que em todas as edições, tá aí uma coisa que prevalece naquela casa. Em todas as edições, você vai ter ranço de alguém. É impossível você passar por ali, por essa experiência sem ter ranço. Então eu acho que não tem como ninguém sair dessa experiência falando, não. Invicto, né? Falo com todo mundo, sou amigo de todo mundo. Não é, não. É bem assim, não. Não fala assim, não. É, não é, não. Vamos pra próxima situação. Tretando com o meu ex-melhor amigo. Revoluciona... Tu quer revolucionar todo mundo? Não lava uma louça, mano. Vai tomar no teu c... É, você que decide a revolução que a gente faz. Chama no bicho. Que revolução tu faz, mano? Defendendo vagabundo? Porra, mano. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que revolução que tu faz defendendo vagabundo? E aí, vocês tiveram uma amizade muito próxima no início, né? Fizeram dupla duas vezes e depois rolou essa treta que não teve volta. Então, o lance ali com o Lucas foi uma tecla que eu sempre bati com ele. Cara, eu preciso de um tempo. O meu processo é esse. Quando eu me estresso com uma pessoa, eu só preciso ficar quieto. Disse pra ele, cara, se tu tivesse esperado um dia, no outro dia a gente tava se falando uma boa. Mas, sei lá, talvez pela intensidade da casa ou o jeito dele, ele ficava, né? Eu me sentia, tipo, putucado. Esse dia foi um dia que eu, na verdade, me arrependi muito, assim. Tipo, tu te pega falando coisas que tu não quer falar. Ah, eu sou um ser humano, né? Eu tentei, assim, desde o início eu tento um autocontrole. Respirava fundo. Mas, nesse dia, eu comecei a me estressar. Porque era... Não era só ele. Era muita coisa, cara. A tensão... Não, essa briga aí com o Lucas, na verdade, foi, eu acho, o momento que todo mundo falou, putz, Grila. Ali escancarou. Porque, talvez, as pessoas aqui fora ainda tivessem esperança de que fosse uma amizade que talvez tivesse jeito. Ali, a gente viu que não tinha jeito. Mas isso acontece demais. Eu acho que muita gente lá fala as coisas e depois pensa e, nossa... Eu acho que, no meu caso, eu tentava muito digerir as coisas. Então, eu acabava ficando, às vezes, até muito calada. É, você era muito conselheira também. É, quando eu via acontecendo com outras pessoas, aí eu até me metia e falava aí, não, peraí. Mas, quando era comigo, eu ficava, peraí que eu aguento. Agora, com os outros, eu ficava, ela não vai aguentar estudar. Cara, na minha questão com ele, inclusive, a maioria das coisas que eu me envolvi foi isso. Ele não fez nada diretamente pra mim. Tipo, imagina, eu tô aqui num quarto, chega três meninas chorando, tremendo, porque ele fez isso. E o cara é o meu parceiro ali. Aí, inclusive, eu ouvi de uma galera assim, tipo, ah, vocês estão não sei o quê. Te colocou no mesmo lugar. Isso começou a me incomodar. E também, quando eu ouvi da Camila, tipo assim, tu tem que acordar, tu tem que abrir o olho que esse cara tá fazendo. Só que, tipo, ele não me trazia a versão dele, eu não tinha pay-per-view. E começou a ter um jogo duplo também. Eu senti um jogo duplo das pessoas vindo, me traziam reclamações, falavam mal dele. Aí, em determinado momento, eu não tava falando com ele. Aí, eu tô na festa, a pessoa dançando. A pessoa tava lá, a pessoa tava falando com ele. Dançando, brincando. Pra briga, é um perigo, né? Vamos pra próxima situação. Ouvindo uma premonição indigesta. Sara, quem não vai ganhar de jeito nenhum o Big Brother Brasil, na sua opinião? Calma, Sara. Quem não ganha o Big Brother é o Nego Di, porque ele vai sair amanhã. Nego Di, aproveita, tira uma fotinho com o não ganha pra gente fazer memes. Vamos, cara. Mas, nessa hora, você sentiu ali que poderia ser verdade? Porque ela falou com tanta certeza, parece que ela tá vendo o jogo, porque a leitura da Sara é muito boa. Hoje, vendo de fora, eu acho que até acaba sendo, no final das contas, até um pouco de questão de sorte. Por exemplo, se eu faço tudo que eu fiz, mas se eu tivesse num outro grupo, talvez a minha rejeição não fosse tão grande. Esse é o grande lance do Big Brother, tipo, tu tá vivendo aqui, nessa sala. Por exemplo, eu vi cenas da Carol com o Lucas ali na cozinha, em que ele quer comer, e daí ele diz que vai esperar lá comer, e que ela fala aquilo ali. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo que saiu, viralizou na internet dela, falando que eu falei um negócio que foi ela que falou. Mas ali, cara, é tão intenso a questão do sentimento, a questão da carência também, que, cara, se a pessoa te acolhe, tu vai aceitar o acolhimento. Nego de ainda vai ter muito tempo pra rever esses e outros assuntos da passagem dele pelo BBB, mas agora é hora de voltar pra vida aqui de fora. É isso aí. A gente preparou aqui um quiz com algumas situações que aconteceram enquanto você tava confinado. Então, assim, pra saber se você tem alguma ideia do que rolou por aqui enquanto você tava lá na casa. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Recentemente, uma pessoa passou duas horas falando com o microfone desligado, sem perceber, tá? Quem foi esse ser humaninho? Letra A. Um professor da Universidade Nacional de Singapura que ficou desesperado quando percebeu que deu duas horas de aula à toa. Letra B. A minha tia, que usou um microfone pifado no karaokê da família, e é claro que todo mundo combinou de não avisar nada pelo bem dos nossos tímpanos. Letra C. Bruno De Luca, no caso eu mesmo, que gravou um episódio inteiro do Vai Pra Onde até se dar conta de que o áudio não tava funcionando. Eu escolheria essa daí. Letra D. que teve um problema no microfone enquanto chorava no BBB21 e ninguém reparou porque a gente achava que era assim mesmo. Letra D. Letra D. Essa aí tá difícil. Eu fiquei entre... Eu fiquei entre ele e a Kerr. Pô, eu tenho cara de lesada desse jeito. Eu fiquei entre ele e a Kerr. Mas eu acho que foi a Kerr. Eu acho porque... Nossa, gente... Eu fico até... Chorando? Eu fico até com um pouco de remorso porque eu não sei como é que ela tá se sentindo aqui fora, mas um dia ela entrou no quarto. Esse dia do... Acho que foi o pós-festa da primeira treta. Primeira. Aham. Com o Lucas, a gente tava conversando numa boa. Do nada, ela entrou no quarto assim... Vocês nunca mais me falem desse cara. Bem assim, pelo amor de Deus, eu fiquei assim... Mas o que aconteceu aqui? De certa forma, pode até ter contribuído pra vocês ficarem tão apavorados. Não, isso aí não era nem o microfone. Isso era a falta de força pra ela falar. Mas o seu tempo pra dizer é que a resposta não é essa. Não é essa, olha. Eu confesso que eu já esqueci de apertar o REC gravando o Vai Pra Onde, mas não foi o áudio. E a resposta dessa pergunta é letra A. Um professor de Singapura. Coitado do cara. Pô, os alunos nem pra avisar. O professor... Bruno, Bruno, até parece que o Bruno avisaria. Ele fica se fazendo de santo, mas se um professor esquece o microfone, ele ia ficar como? Rindo. Cingindo o que tava entendendo. Última pergunta. Uma tatuagem causou rebuliço nas redes sociais essa semana. Qual foi a tatu, Nego Di? Letra A. Prima e rival de Thaís do BBB tatua uma planta na perna e diz... Foi em homenagem a minha priminha querida. Letra B. A cantora Gretchen tentou tatuar uma lista com os nomes dos seus ex-maridos nas costas, mas a tinta do tatuador acabou antes que fosse possível completar a obra. Letra C. D. O cantor Vitão tatuou o bumbum, é isso mesmo? O bumbum da sua namorada, Luísa Sonza, na coxa direita. Ou letra D. A mãe de Arthur tatuou no braço a frase Inchalá, bordão de Carla Dias na novela O Clone. Qual foi a tatuagem? Essa D eu não vou aceitar. Essa D eu não vou aceitar. Nem a mãe da Carla faria isso. O que é isso? Mas de repente a sogrona já tá aprovando o relacionamento. Nossa ia ser tudo, as redes iam bombar. Não, não. A da Gretchen também não é possível que ela faria isso. Acho que ela ia tentar, né? É, não, não. Já sabendo a quantidade de ex-maridos. Não, nem ela nem o pai do Fiuk faria isso. Acho que foi o Vitão. Foi isso mesmo, a resposta é a letra C. O Vitão tatuou o bumbum da Luísa Sonza, que ficou lindo, por sinal, não é mesmo? Nossa, que lindo. Meu casal! Tô brincando, tô brincando, galera. Felicidade pra vocês. Nego, de agora que você já se atualizou pelo menos um pouquinho das coisas aqui de fora, já tá sabendo das novidades, que tal a gente ver o que a galera andou falando sobre você no Twitter, enquanto você tava lá na casa? Esse é o Comenta Galera! Aê, vamos ver então o primeiro tweet. A Laís disse, Off, às vezes eu olho pro Nego Di e acho ele um gato, mas às vezes ele tem muita cara de pai de filha, aquele que usa sapatênis pra ir almoçar de domingo. Não, não, não faço isso. Cara, eu... Eu uso sapatênis, qual o problema? Acho que ela quis dizer que é tipo o tiozão, sabe? O pai da amiga. Vi que tinha uma galera me gastando na internet por causa das roupas. Porque tipo, eu tava usando isso aqui e duregue na cabeça, tipo, não tava fechando. Não tava... Aqui uma pessoa, aqui outra e lá embaixo. Não, é que tinha hora que não tinha mais o que usar, cara. Eu levei um monte de roupa, aí também não podia entrar por causa de estampa, marca, essas coisas. Aí perdi um monte de coisa, aí chega uma hora lá que a correria é tanto, que daí eu pensei, cara... Fiquei... Eu fui acumulando... Não, amanhã eu lavo, amanhã eu lavo, amanhã eu lavo. Quando veio, eu tinha uma mochila só de roupa suja, que eu nunca lavei as roupas. No final das contas, eu não lavei mais nada. Você vai buscar seu filho de sapatênis? Não, não. Eu não uso sapatênis. Não, não. É, então acho que é Laís, né? É só de olho nas mães solteiras. Vamos ver a próxima. Impressão minha ou o Nego Di fez cara de gato abandonado após o contra-ataque da Sarah? Ah, eu já esperava. Eu já sabia. Uma galera fez essa cara pra mim de cachorro que cai da mudança. É. No dia que eu ganhei o líder pra escolher o VIP, cara, o primeiro líder, acho que é uma das... É bom e ruim. É. Olha quem foi líder na primeira semana e não recomenda. Nossa. Isso aqui é a maldição do primeiro líder, já ouviu falar dessa maldição, né? Já, já, eu vi depois. Pois é, não dá certo. E cara, o VIP é horrível, cara. O VIP, porque tu não conhece ninguém, aí tipo, tu pensa assim, quem é que eu vou trazer pro VIP? É. Aí eu olhava e tava todo mundo assim, um... Eu? As pessoas ficavam assim... Tinha gente que já ficava até assim, tipo assim... Vem, Negrão, me dá aqui, larga aqui, larga aqui, bota aqui. Ai... Ó aqui, ó. É. Tô esperando a pulseirinha. Vamos pro próximo tweet. Olha ele, Chico Barney. Tava sentindo falta dele aqui, hein? É, Chico. É mesmo, tá participando pouco. Nego Di é hashtag fora Projota pelo visto. E aí, Nego Di? Agora, nesse momento, eu... Eu gostaria que o Projota acordasse. Tipo assim, eu não posso ser hipócrita aqui, só porque eu vi que a galera tem uma visão negativa das pessoas. Ah, não gosto dele, já tá... já era, não. Ele é um cara que trocou várias ideias comigo, é uma pessoa de bom coração, me deu conselhos legais, gostei de conhecer ele. Só que diferente de algumas outras pessoas que eu realmente vi manipulando. Cara, ele é um cara que ele também... Eu considero que ele tá no mesmo barco que eu, ele não tá vendo o que tá acontecendo. Um exemplo, a Carol, hoje eu vejo ela como uma grande articuladora de coisas. Não sei se é um pouco... se é só maldade ou se realmente... O jeito dela. Um parafuso, alguma coisa meio desajustada. Eu queria dizer isso. Desajustada. Porque, cara... Porque, tipo assim, já o Projota, não. Eu acho que ele foi tipo eu, assim, ele foi indo nos instintos, no que ele sentia. Acho que ele também não... Infelizmente, né, pelas coisas que eu vi, não merece ganhar, entendeu? Pelo jogo que ele fez, pelas escolhas que ele fez. Assim como eu, não merecia ganhar também, vendo de fora. Porque eu não acordei a tempo, mas ele ainda tem tempo. Porque o público que decide quem sai, mas quem bota no paredão são as pessoas lá dentro. As pessoas ainda não... Não tem ele como um grande vilão. Ainda tem gente que não sabe, ele é uma incógnita. Se ele acordar a tempo, acho que pelo menos ele pode se redimir. Eu torço pra isso, porque ele é um cara do bem, assim. Ah, Negudi, o papo aqui tá bom, mas chegou a hora da gente se despedir. Obrigada por ter brincado e topado aqui com a gente. Valeu, Negudi. Muito obrigado. Prazer te receber aqui no nosso programa. E pra você que assistiu, muito obrigado também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, vai lá embaixo. É isso aí, mas se não gostou, deixa o like também, né? O like é de graça, não vai cair seu dedo, não custa nada. Isso aí, sem miserinha, hein? E quinta-feira, a gente tá de volta com o TBT BBB aqui no canal Humor Multishow. Agora, quem será que vai estar aqui com a gente, hein? É em palpite? Tem algum palpite, Negudi, de quem será o próximo? Cara, se a Carol cair no paredão, ela vai estar aqui. Ah, mas aí é mole, né? Valeu, Negudi. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.